Fala galera! Este vídeo é para tirar uma dúvida que as pessoas estão tendo. Água com gás é prejudicial? Será que aumenta a minha pressão? Pode fazer eu comer mais? Favorece eu ter diabetes? Leva eu a ter gordura no fígado? Para responder essas coisas, então fique até o final desse vídeo, envie esse vídeo para as pessoas que possuem essa dúvida e deixe aqui o seu comentário. Pois bem, esse vídeo é muito importante eu fazer, várias pessoas estão pedindo esse vídeo e há uma certa confusão em pessoas ao explicar se a água com gás faz mal ou não. De uma forma geral, o que eu tenho que falar para vocês é prestar um pouco de atenção. Por que isso? Tem muitas pessoas que estão substituindo a água normal, então a pessoa deixa de tomar água para tomar somente água com gás. Será que isso é ok? Não tem problema? Não faz mal? A resposta é, depende. Por que? Primeiro que fazer isso não é um hábito saudável, você também tem que tomar água normal. Primeiro motivo, pensa o que? Que a água com gás, ela tem ali e ganha o gás carbônico. Então, ou seja, queira ou não, fica algo industrializado. Ou seja, ela não está tomando água extremamente natural. Segundo motivo, a água com gás, a maioria delas que nós compramos, ela é acrescentada um pouquinho neste processo de fabricação, um pouquinho de sódio. Ela contém comparado com a água convencional. Então, esse segundo motivo vai ser um problema para quem? Só consome água com gás e, por exemplo, tem pressão alta. E aí, pode estar associado a longo prazo e altíssima quantidade, quem toma 3, 4, 5 litros de água com gás por dia, pode ser um problema para essa pessoa. Porque ela pode, juntamente com isso, aumentar um pouquinho o consumo de sódio. Que é aquele ali nutriente que pode elevar, aumentar a sua pressão. Então, prestem atenção aí neste índio. Terceiro ponto que eu preciso esclarecer para vocês, que as pessoas estão confundindo, é falar assim... Ah, a bebida que tem gás é prejudicial. Depende. Por quê? Isso seria um problema para o refrigerante. Aquelas bebidas que são gaseificadas, então ganha ali o gás e, principalmente, são adoçadas, que aí entra nos refrigerantes convencionais, isso sim é um problema. Porque acaba que você consome mais calorias. De um quarto ponto que eu queria falar para vocês. Ah, Gustavo, então baseado nisso, eu posso consumir um refrigerante adoçado com estévia. Um refrigerante zero. Não, 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 meu amiguinho. Por quê? Um refrigerante zero, ele é riquíssimo em adoçante. Alguns adoçantes, já tem vídeo aqui no canal, estão associados com a perda da sensibilidade ao apetite. Então, ou seja, pode desregular o seu centro da fome e da sociedade. Alivia neuropeptídeo Y, AGRP, ali nos neurônios do hipotálamo. Fazendo com que você, a longo prazo, perca a sensação de, ops, preciso parar de comer. As preparações, as bebidas, principalmente o refrigerante zero, que tem adoçante, pode ter um pouco, levar cronicamente, a longo prazo, você ter um pouco desse controle de fome e saciedade. Então, não é tão inofensível quanto penso. Pensando que, ah, eu gosto de uma bebida com gás, então vou consumir ele zero calorias. Depende, isso pode ser um grande problema nesse quarto item. O quinto item, então, que eu tenho pra desmistificar aí pra vocês é o quê? Ah, Gustavo, então eu posso tomar água com gás, por exemplo? Muitas pessoas estão falando que é moda hoje em dia, mas não é. Por quê? É preferível que a pessoa deixe de tomar refrigerante, seja ele normal ou zero, passe tomar água com gás, todo dia, noite, duas, três vezes na semana, do que ele ficar no refrigerante. Então, ou seja, pra ir já pro final, qual que é a minha indicação pra vocês? Ah, eu tô com vontade de tomar alguma bebida, que não água normal, que não suco, porque também tem grande quantidade de caloria. Não sou contra o suco, eu acho que o suco é muito melhor do que o refrigerante. Mas, se você quer ingerir menos caloria, ainda comparado com o suco, sugiro sim que você pode sim tomar água com gás. E aí você pode tomar água com gás, você pode colocar limão espremido com gelo, você pode colocar com um pouquinho de maracujá, inclusive tomar a semente do maracujá. Agora, a dica que eu tenho também é a dica extra. Então, use aqueles xaropes de fruta, sabe, pra fazer a soda italiana, ou seja, onde você compra aí os xaropes, né, de framboesa, de limão, maçã verde, e você coloca junto com água com gás. Por quê? Esses xaropes, ou ele tem grande quantidade de açúcar, ou aqueles que são adoçados com adoçante, ou seja, tem muito componente químico, que não é nada saudável a longo prazo. Então, moral da história, a água com gás é prejudicial? A minha resposta é não. Agora, dê preferência às águas que têm menos sódio, comece a ler o rótulo, comparando uma com a outra, e consuma ela com alguma outra fruta, tipo limão, maracujá espremido, por exemplo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, envie esse vídeo ao maior número de pessoas, vamos ajudar as pessoas que têm dúvidas, e um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí